Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele demorou pra chamar Então, por que deixou a sua vida na Terra? Embarcamos na Avalon com um destino 120 anos de hibernação nos acordariam em um novo século, em um novo planeta Mas um ano atrás, tudo mudou Oi! Tem alguém aqui? Oi Você sabia o que está acontecendo? Mas ninguém me acordou Acha que deu algum problema nas cápsulas de hibernação? Acordamos cedo demais 90 anos mais cedo Não pode ser Temos que voltar a dormir Não dá Não é Nós te amamos É alguma coisa errada É coisa séria O que vamos fazer? Confia em mim A nave está perdida Tenho que fazer isso Não! Se você morreu, porra! Tenho que te contar uma coisa Tenho que te contar uma coisa Tenho motivo pra acordarmos antes 12 Portugal 11 Portugal 15 14 15 16 15 16